Olá, estou aqui para te perguntar como você monta sua bateria. Você tem alguma ideia? Você tem algum sistema para isso? Bom, na minha carreira eu pude observar que para tudo que se quiser fazer com eficiência e com objetividade, tem que se ter um sistema para que se consiga fazer isso. E isso inclui também a montagem do seu kit de bateria, certo? Então eu meio que desenvolvi uma forma que para mim é muito rápida de montar a bateria, que eu demoro talvez, sei lá, 20 minutos para montar a bateria inteira ou até menos, e vai super rápido. Bom, vamos lá. Começando esse sistema, a primeira coisa que eu vou fazer, chegando no local onde eu vou tocar, é dar uma olhada no local, ver aonde eu vou ficar, para daí começar a descer as coisas do meu carro. E sim, eu tenho um carrinho onde eu coloco a bateria inteira, vou colocar uma foto dele aí depois para vocês, e transporto a bateria inteira em uma viagem. Bom, primeira parte é colocar o tapete da bateria aonde você vai tocar. Eu uso um tapete anti-alérgico, que é um tapete de borracha, não me lembro atualmente agora a marca, mas é um tapete próprio para bateria, que é bem legal. Já estou com ele tem uns 4 anos e dá super certo. O negócio não suja, não pega pó, não pega nada. Colocou lá, tudo certo. Colocou o tapete, você começa a tirar suas ferragens do case e já começa a montá-las nas posições nas quais elas vão ser utilizadas. Uma parte muito importante nas ferragens é você ter todas as marcações de posicionamento nelas, seja a marcação de abertura de pé, a marcação de ângulo de prato e a marcação dos ângulos das girafas. Bom, para que você faça as marcações nas suas ferragens de bateria, eu recomendo uma caneta como essa, que é um pincel atômico que você consegue escrever em metal. Certo? Você vai lá e risca na sua ferragem todas as posições. Primeira coisa, você tem um surdo, você vai ter 3 perninhas no surdo. Então você coloca na fixação da perninha no surdo o número da perninha que vai naquela fixação e se você tiver mais surdos na sua bateria, você vai escrever o número correspondente na perninha do surdo e com a adição de A ou B para surdo A ou surdo B. Aqui, por exemplo. Nessa memória eu escrevi 1A, que quer dizer perninha A do surdo número 1 da minha bateria, certo? Aí é só colocar ela no lugar dela que ela com a memória já para no local e você não precisa ficar posicionando nem mexendo em nada. Colocou, resolveu. Com relação às estantes, tem algumas marcações que são bem práticas, que a gente também faz com essa mesma caneta, que são as seguintes. Vamos lá. Parte de cima da estante, você tem o ângulo da girafa, que seria esse ângulo aqui. Você faz um traço preto, que quando o traço se encontra, quer dizer, ela já está na posição, já está no ângulo correto, certo? A angulação do prato é a mesma coisa. Você faz um traço, quando ele se encontra, quer dizer, está na posição corretinha. Ou seja, colocou isso aqui, já está na posição correta do seu prato. Com a questão das alturas dos estágios das estantes, várias estantes, como essa estante da Nagano, têm memória. Então você acertou a memória na altura que ela vai ter que ficar, é só colocar os ferros uns dentro dos outros, que dá tudo certo, já chega na posição corretinha. Questão de abertura do pé, que também influencia no posicionamento das coisas e na altura da estante, você marca um traço no primeiro estágio da estante. Esse traço aqui. Ou seja, nesse traço é que você vai colocar a parte de baixo dessa parte quando você for abrir. Ou seja, assim. Cadê você? Aqui, garoto. Bom, colocou essa parte checada nesse traço, ela vai estar na posição correta. Aí é simplesmente colocar o prato e sair tocando que ela já está resolvida. Montou todas as estantes da bateria com esse tipo de marcação, a estante de caixa também, do mesmo jeito, a máquina de timbal e etc. Aí você começa a montar os tambores. Você coloca os tom holders nas estantes, também já vai estar com as marcações, com as memórias, tudo certinho. É só colocar, fixar e está tudo certo. Daí o primeiro tambor que você vai montar para acertar a posição da bateria é o bumbo. O bumbo você colocou ele no chão e a partir dele você vai ter o posicionamento de todo mundo. Para baterias que tenham o tom holder no bumbo, fica mais fácil. Você só colocou o tom holder ali, colocou os tom-tons e já se livrou. Agora, para baterias que ficam com os tom-tons presos nas estantes de prato, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas se você acertou o tom-tom com as travas todas na posição certinha, é só colocar a estante na posição que está tudo beleza. Outra coisa que você pode fazer também é marcar a parte de baixo do tapete para saber aonde vão os pezinhos das estantes. Aí você colocou os pezinhos em cima daquela marcação, acabou também, está resolvidíssimo. Então, você montou o bumbo, aí você coloca o pedal duplo no bumbo, certo? Já montado e com o pedal duplo você acerta a posição de todo o resto da bateria. Daí eu começo a colocar os meus pratos sempre aqui da esquerda para a direita. Eu coloco o chimbal, já checo a relação dele com a caixa para ver se está tudo ok. Geralmente está sempre ok. Aí eu coloco um condução aqui. Se tiver um splash para colocar em cima, eu gosto também, uma correntinha, alguma coisa. E daí já vou para o meu condução principal, que vai estar desse lado, para o meu flat right. E está resolvida a montagem da bateria. Sim, isso com um setup de jazz, tá? Porque eu tenho tocado mais isso mesmo. Agora vale a pena fazer uma coisa. Depois que você montou, dá uma checadinha na afinação da sua bateria. Por quê? Dependendo do local que você vai tocar, por exemplo, se você for tocar a bateria aqui nessa sala, é uma sonoridade. Se você for tocar na rua, é outra. Se você for tocar no teatro, é outra sonoridade também. Então dá uma passadinha na afinação, para ver se está de acordo com o que você quer que soe naquele local. E lembre-se que, se você quiser projeção sonora, se você quiser que a nota seja projetada lá na frente, é legal afinar um pouquinho mais alto do que você gostaria de ouvir. Ou seja, eu afino um pouco mais alto do que eu gostaria de ouvir, para que as pessoas que estejam me ouvindo, ouçam aquela nota cristalina do tambor. Mas isso caso, é uma afinação de jazz, uma afinação que eu costumo usar para esse tipo de trabalho. E lógico, a afinação também dá um caminhão, dá vários vídeos sobre afinação, sobre tipo de pele, tipo de casco, etc. Uma vez resolvido passar a afinação, você está pronto para tocar. É só tocar e dar o melhor de si. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder, assina aqui o meu canal, para você receber vários vídeos como esse. E claro, aperta o sininho, para você também receber todas as notificações. E claro, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou, com os inimigos, é claro. Tá bom? Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí